Quem é estrito aqui no canal sabe que eu já morei durante 36 anos na cidade de São Paulo. Aí hoje eu vim aqui para falar o significado dos nomes dos países da cidade. Como a cidade é imensa, a maior cidade do Brasil e da América Latina, eu não vou falar o nome de todos os países daqui. Começando com um praia que tem o mesmo nome da rodofia que fica com vocês todos do SBT. Eu acho melhor mudar de nome porque o dono do SBT é velho mas não é diabo porque é muito simpático e muito legal e muito interessante. Eu acho que a maioria dos youtubers da casa se inspira nele. A Alicantufa é um lugar que tem muitas palmerras. Eu acho melhor mudar de verdade me realizar morando num BNH. Porque a Alicantufa fica o shopping. A Alicantufa não. Como que é o nome do Estátil do Palmeiras? A Alicantufa. Por que não fica a Alicantufa no Nucantufa? A Alicantufa. Se aprofeta é o nome do Belo. Seja no ombro quente onde tem muitas palmerras. Entendeu a via? A tu ao fim. Quando eu morava na São Paulo, eu fiquei curioso de saber qual é o significado do nome do palco, porque faz algum nome de pessoa estranho, aí quando eu pesquisei a palavra pra fazer o fudelo desse vídeo, eu vi que foi o nome do Ingelo que postulou a estação de trem. Aí você fala que não é estação de trem, é estação de metrô, para falar a verdade. Antigamente era os dois, estação de metrô e estação de trem, agora é só que pode me trocar, porque eu não sei. Barra funda, é porque a barra do Tietê é funda. Talvez foi isso que não vai ficar nas parques, porque é funda. Só quem já assistiu os cérebros pra assinar ela o que vai entender a piada. O Tantã é onde que fica o Instituto. O Tantã quer dizer Chão duro. Chão duro. Tá certo que o Instituto do Chão duro. Então esse nome não faz sentido. Para mim, é lá onde que tem muitas copas, muito veneno de copa. Aí faz sentido. Capão retorno. Eu nunca ouvi falar nesse bairro quando eu moro lá falando. Só fiquei sabendo que existe esse bairro. Porque eu gosto de assistir vários vídeos sobre a cidade de São Paulo no YouTube. Não foi até que eu gosto de falar sobre isso muito bem nesse canal. Portanto, o nome do Bairro Capão quer dizer uma quantidade de mato insulado. Música Hermelino Matalazzo Ela é o nome do filho do Francisco Matalazzo Hermelino Matalazzo Música Nome estranho. Hermelino Música Internarcos Entre narcos Porque antigamente o bairro ficava entre dois narcos Então é internarcos Para São Paulo crescer Música O Bairro O Bairro da cultura Se fosse, faz um pouco de sentido isso Porque Hoje em dia O futebol do ano passado O futebol desse ano O gigante está adormecido Enquanto ele flutava em voltar a ser campeão Ele vai ser Campeão Inefensível Ninguém vai vencer Ele Daman Como eu sou muito fã de culturas orientais, não podia faltar esse palco. Liberdade. Daí, afegou a polícia da escravidão no trácio, na época do trácio colúnio. Aí foi isso que levou esse nome, Liberdade. Morrumbi, quer dizer, colina verde e pedra verde. Será que dá até muitas árvores? Porque é muito bom reflorestar essa cidade. Paraíso. Não é aquele lugar que a gente faz depois da morte. É um páreo que chama paraíso. Porque antes, o páreo era uma chácara que tinha esse nome. Penha tem esse nome porque fica uma colinão e um penhasco. Não é aquele lugar que chama paraíso. Santana. Para você que é religioso, então você deve saber. É a mãe de Maria e a avó de Jesus. Agora, o coração de São Paulo C. Este pai o chama-se porque fica entre a matriz. Na minha cidade de São Paulo C. Estranho. Estadinha Tucantins. Tatuapé. Quer dizer, Caminho do Tatu. Resumindo, aqui no inteiro tem muitos tatuapés, porque tem muito tatu. A cidade de São Paulo tem um pé, que tem o nome de um rio muito famoso, da cidade de ET, que quer dizer, verdadeiro e profundo. É verdadeiro. Então, quer dizer que esse canal é a GD, porque esse canal não tem nenhuma fake news. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E se faltou um pé, ou que você gosta, ou que você mora, deixa aqui nos comentários, que se você gostar muito esse vídeo vai ter parte 2 ou parte 3 ou parte 4. Foi vocês que decidem ativar o canal. Eu só apresento. E ajuda também a fazer programação lógico. Até o próximo vídeo e falo. Tchau. Tchau.